A CIDADE NO BRASIL 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 MUITA PLAZ MUITO OBRIGADA MASSE MAIS UMA VEZ QUE JESUS PASTA MORAR EM CADA CORAÇÕY MUITO OBRIGADA A CIDADE NO BRASIL POR A CROSSIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a absorvê-la e a gente continua cada vez mais a evoluir neste momento vamos para mais um ato religioso representando a religião de matriz africana do candomblé o nosso babaluchá Marcelo de Oxóssi salvação a todos também gostaria de agradecer por seu convite para que a gente também possa ter vez em nós para organizar também a todo o povo que aqui presente está e começar a minha fala salvando a todos os religiosos de cada segmento que aqui se encontra pessoal o que eu vou o que eu venho trazendo do povo de Santo para esse evento neste momento é que a gente precisa de paz amor próprio e amor do próximo porque sem amor nós somos divinos então a nossa mensagem é que a gente seja unido que a gente tenha união que a gente não tenha divergência religiosa nenhum com o outro porque a humanidade é preciso de paz e junto com a paz vem a nossa força de vontade e a gente está seguindo e está buscando a melhor para cada pessoa cada ser humano principalmente nossa cidade que vem atravessando um momento difícil com tantas barbaridades que vem acontecendo então o que a gente precisa é amor amor do coração é a fé é o respeito e é o amor de todos e que o ano de 2004 2004 venha cheio repleto de alegria de paz de paz espiritual paz humana e que venha cheia de luz luz para cada lado de vocês para a família para o lado de vocês e para o lado de todos os marcos de plano e que também a gente possa ver futuramente essas guerras que estão acontecendo fora do nosso país e que se insere porque vidas humanas não serão cifadas porque dá a violência da falta de amor pelo próximo muito obrigado para continuar o ato de fé vamos neste momento convidar o pastor Jefferson Costa e também que vou ir lá aqui para nos alimentar do nosso lado espiritual este é o evento também para a realização da família Recom TV Web e site uma presença aqui do Nilo Tomapais muito obrigado por ter aparecido eu solto essa plateia uma boa noite uma abençoada noite da mesma forma agradecendo ao nosso amigo Irmão Márcio pela essa rica oportunidade eu inicio a minha fala como o nosso irmão falou o irmão Marcelo desejando paz desejando união desejando que todos estejam em uma só fé em uma só concordância saúdo também os músicos na pessoa do Rodrigo que está aqui as demais autoridades religióticas que estão aqui em nosso meio nós agradecemos saudamos e a mensagem de paz que eu deixo para mim para toda essa plateia ou seja para o município de Maracujil é que nós venhamos enxergar esse município com a riqueza que ele tem eu costumo ler o início da palavra que diz assim Deus criou a terra e quando nós vemos que está escrito que Deus criou os céus e a terra nós vemos que o Deus de Israel ele criou todas as coisas então se Deus criou todas as coisas e depois ele criou o homem é um Deus de sabedoria primeiro ele prepara para depois ele colocar as pessoas no lugar certo e aí eu me lembro de Eclesiastes que diz que há tempo para todas as coisas Eclesiastes capítulo 3 há tempos para todas as coisas levar do sol então nós nós temos que a união há paz entre os povos há conquistas e quando um povo se une alcança vitórias vitórias especiais para o seu município vitórias especiais para o seu estado eu desejo um 2024 abençoado para esse município para toda a família maracujipana que Deus abençoe a todos agradeço novamente ao nosso irmão Márcio que nos deu essa oportunidade e a todo o município de Maracujip que me abraçou e estamos aqui para glorificar o nome do Senhor que Deus continue abençoando o nosso irmão Márcio prosperando em nome de Jesus e damos amém obrigado pastor já que a senhora gosta mais uma vez um show mistura de ritmos tem a colaboração da Casa Mariano Paraíba Shopping 5 Armazinho do Pan Paulo da Segredo Estúdio Acortável Pan e Lanches Mercado Compreço Mercado Grandão Supermercado Souza Depósito Casa Marques Revejeira Comprecionada Ponto Frio Loja Casa Pé Moxinha da Tendinha Os vereadores também colaboraram Pedro Zé de Roque Éder Araújo de Dino Avenida Alugado Márcio Moreno Ricardo de França e os amigos Vanil de Deusa Guido Novaes Gilson de Cajazeiras e Caíque da Rua e a todos vocês que estão aqui estão colaborando com a presença e também essa energia muito boa a intuito de reunir os segmentos religiosos com este contexto artístico cultural é para a compreensão de que as religiões existem e que devemos todos respeitar o segmento de cada uma delas e que cada um ser humano se encontra naquilo que se achar bem melhor para si porque a salvação individual e sempre queremos a paz social e que cada um se encontra para a região que achar melhor para si este é o concluído desta reunião saber que nós independente de qualquer coisa somos humanos e dependente de ser religioso somos humanos e precisamos estar cada um buscando uma sociedade mais humanizada adeus adeus Muita paz no seu coração muita saúde felicidade meu povo ame 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 us ame ame as objective